Seja muito bem-vindo ao quinto episódio do nosso modo carreira praticamente realista com o New England Revolution e Steven Gerrard no comando da nossa equipe da MLS. Se você caiu nesse vídeo e não sabe o que tá acontecendo, eu deixei o card aqui da playlist com todos os episódios até agora e você tem que clicar nele pra entender como que tá funcionando esse nosso modo carreira. Então já clica aí e dá uma olhada nos vídeos anteriores pra você ficar por dentro de tudo que a gente tá fazendo aqui nesse modo carreira. No episódio anterior a gente contratou uma estrela que joga na Premier League, um cara que vai chegar pra ser o nosso principal jogador na temporada seguinte. Ele vai finalizar a temporada no Norwich e no próximo ano vai integrar o nosso New England Revolution. Se você não sabe quem é, o card tá aqui também, já vai direto no episódio, dá uma olhada e depois você me fala aqui o que você achou dessa contratação, beleza? Antes da gente começar, já deixa seu like aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui porque você vai ajudar demais o meu trabalho e não te custa nada, tamo combinado? Pra gente se situar aqui, a gente tá na quarta colocação na Conferência Leste com 18 pontos. Tamo 5 pontos atrás do líder e vamos ter alguns jogos-chave nesse episódio que vão ajudar a gente a se manter aqui na zona dos playoffs. Essa semana a gente vai até Chicago pra jogar contra o Chicago Fire. Depois no meio de semana a gente enfrenta o FC Dallas fora de casa em jogo de Copa, jogo eliminatório. Perdeu tá fora. Depois a gente enfrenta o New York Red Bulls, que é um adversário direto ali pela zona de classificação dos playoffs. E finalizamos jogando contra o atual líder da Conferência Leste, que é o Philadelphia Union. Então, tem muita coisa boa nesse episódio. Fica até o final pra você ver qual que vai ser a colocação que a gente vai terminar esse vídeo. E galera, se liga só nas notícias que estão chegando aqui da nossa bela campanha depois do dia de dar um jeito no nosso New England, hein? Gil marca em vitória por 4x1 do New England contra o Miami. Sequência de vitórias chega a 6 jogos. E o nosso maestro, Carles Gil, é o primeiro nas assistências na liga, cara. São 6 assistências em 9 partidas. Média de 0,67 assistências por jogo. Além disso, são 2 gols. Chegou uma proposta aqui do Austin pro Edwards. O Edwards é um jogador de 32 anos, um goleiro de 32 anos que a gente não ia usar mais. Eu coloquei ele na lista de transferências e chegou uma proposta do Austin pra ele. Pra mim faz todo sentido manter o jogador nos Estados Unidos, pra gente manter aqui mais dentro o realismo, né? As transferências entre os times da MLS são muito comuns, então eu não vejo por que não aceitar. Eles estão oferecendo 340 mil. O jogador já é velho, tem 32 anos ali, né? A gente não vai usar ele. A gente tem um goleiro muito bom e tá buscando outro goleiro pra ser substituto do Petrovic ali. Um pouco mais novo também. Então ter o Edwards no elenco pra mim já não faz mais sentido. E a proposta é boa, então eu vou acabar aceitando a proposta do Austin por ele. Pra esse jogo contra o Chicago, a gente vai com o time titular. Não tem porquê não ir com o time titular. No segundo tempo eu vou fazer alguma alteração pra dar uma descansada na galera, porque no meio de semana tem jogo de Copa. A única alteração que eu fiz aqui foi tirar o Reis da zaga, colocar ele na lateral direita, que ele faz essa função também, e colocar o Farrell como nosso zagueiro titular. Eu tirei o By da lateral direita, coloquei o Reis e coloquei o Farrell aqui no lugar do Reis. Então o Farrell vai ser nosso zagueiro titular. Como ele sempre foi, eu vou testar o Reis na lateral direita. O Chicago Fire aparentemente vem com o time titular, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho e tentar ganhar mesmo jogando fora de casa. Vambora pro jogo. Começa o jogo, senhores. Vamos em busca dos três pontos. Chegou o Chicago pela primeira vez e chutou pra fora. Tocou pro Carlegio. Girou bem ali. Abriu com o nosso Brioni. Sozinho. E defesa. Brioni girou. Dá pra bater. Bateu. Mais uma defesa do goleiro Gal. Flutou de longe. Shaquiri arriscou. Sem perigo pro nosso goleiro Petrófico. O Chicago tá ousadinho, né? Eu nem imaginei que eles fossem vir assim, desse jeito. Bela enfiada de bola na esquerda pro Nacho Gil. Quem é que sobe nas mãos do goleiro Gal? Mal cruzamento. Passou, hein? Amará cruzou na área. Atira, tira, Farrell. Quem é que chega na cobertura? Petrófico fez a defesa. Shaquiri avançou. Fica na marcação. Farrell. Na cobertura, Farrell. Boa. Tem que tirar essa bola daí, Petrófico. Tá bem pedido, hein? O Chicago dando trabalho, cara. Que que é isso? Jogo travadinho ali. O Vrione perdeu uma chance no começo. Daqui a pouco a gente vai entrar com o gol. Esse jogo eu achei que fosse ser um pouco mais simples pra gente. Mas vambora pro segundo tempo. Boa Teng. Quem é que chega na área? Tentou um cruzamento ali. Não sei se foi um cruzamento, se foi um chute. Se ele tentou uma coberturinha ali. Subiu. Tá impedido ou não? Esse. Boa Teng. Dá pra chutar. Bateu. Defesa, Edgar. O Carly viu. Sobe lá, cara. Vamos, Jones. Tem campo, hein? Tem campo, Jones. E tá lá! Que bela jogada! Que jogo difícil! Truncado! Ah! Tava impedido, cara. Carly Gil. Bateu! Gal! Tem que chutar de fora da área, cara. Tem que chutar de fora da área que eles estão muito fechados. Vamos colocar o Boll lá na frente, cara. Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente tem aqui pra fazer. Mas vamos colocar o Boll lá no lugar do Vrione. O Vrione já perdeu alguns gols. Tocou no Reis. O Reis não apoia muito ali na lateral. Subiu o Reis. Partiu pro meio. Vamos manter essa posse de bola. Vamos manter essa posse de bola. Boa Teng. Cruzou. Hum! Pra ninguém. Fim de jogo. Empate 0x0. Não era o que eu tava esperando. Mas fora de casa. Tá valendo, galera. Como esse empate, a gente segue ali no G4 com 19 pontos. Orlando City assumiu a ponta da tabela. O Philadelphia only caiu pra segunda posição com 23 pontos. Porque o Philadelphia perdeu do DC de 2x1 na última rodada. E agora a gente tem jogo importante. Que é jogo de Copa contra o FC Dallas. Fora de casa. Jogo eliminatório. O último jogo a gente ganhou de 1x0 do Los Angeles FC. E agora a gente pega o Dallas. E o nosso goleiro aqui também tá bem. Dordi Petrovic. Jogo sem sofrer gols. 5 jogos sem sofrer gols. Já em 10 partidas. Sofreu apenas 8 gols. Nós temos um bom goleiro, meus amigos. É dia de jogo de Copa. Faz sentido a gente ir com o time titular. O Reis tá um pouco cansado ali na lateral direita. Mas eu achei que ele jogou bem no último jogo contra o Chicago. Não foi muito exigido. Quando foi exigido, jogou bem. Correu bastante ali. Eu vou manter ele de titular. E se ele demonstrar algum tipo de cansaço ali. Algum tipo de má performance no jogo. A gente coloca o Bayern no lugar dele. Mas vamos com o time titular. Porque a gente precisa classificar. A Copa é um dos nossos objetivos. O Dallas vem com o time titular aparentemente. Com o Jesus Ferreira lá na frente. O Velasco na esquerda. Parece que eles vão vir com força total também. Porque a Copa acaba importando bastante. Por seja um torneio de tiro curto. Mata-mata. Um jogo só. Não tem ele de volta. Já vale um troféu. Então é um jogo importante. A gente tá jogando fora de casa. Então precisa ganhar. A gente não quer ser eliminado da Copa. E tá valendo meus amigos. É jogo de Copa. É jogo de eliminação. Atenção total. Um belo passe pro Carles Gil. E o nosso maestro errou. Não pode perder gol desse, Carles. Não pode perder um gol desse, Gil. Jesus Ferreira com a bola. Ferrer na marcação. O'Brien. Jones na contenção. Deixaram infiltrar. Não dá, hein? Vacilamos na marcação ali, hein, galera? Lá no meio. Carles Gil. Belo. Passa pro Brioni. É pra fazer. Que que é isso, goleiro? Que goleiro é esse? Que goleiro é esse, meu amigo? Que que é isso, cara? Nossa senhora. Tamo chegando. Tamo chegando. Petrovic fez a defesa. Petrovic. Tamo tomando pressão, rapaziada. Vai ser o fim do primeiro tempo. E tamo tomando pressão. Ai, dá um contra-ataque. Jogo difícil, jogo difícil. Carles Gil tá muito fominha. Eu não vou substituir ele. Porque a gente não tem um meia. Ainda com os mesmos atributos dele. Mas a minha vontade era colocar outra pessoa pra jogar, cara. Eu acho que eu já vou entrar o segundo tempo com o Bo. Porque o Brioni perdeu duas chances ali. Que na minha visão não podia ter perdido. O Brioni tá um pouco cansado também. Vamos colocar o Bo, que tá com energia total. Eu acho que os outros tão jogando muito bem. Os dois zagueiros tão bem. Também o Reis tá um pouco cansado. Mas eu vou deixar ele porque ele tá jogando bem. Se for o caso, daqui a pouco a gente tira ele e coloca o Bay, cara. Lá na lateral direita. Meu Deus. Não consegui nem narrar o que tava acontecendo, cara. Eu não entendi nada do que aconteceu ali. Aquele meio. Elas tocam muito bem a bola, cara. Muito bem mesmo. Hum, bela tabela ali. Hum, bela tabela ali. Hum, belo passe. Ah, não, cara. Que golaço deles, hein. Time jogando muito mal hoje. Muito mal mesmo. Vamos tirar o Reis ali, cara. Que ele tá um pouco cansado. Colocar o Bay no lugar dele. Boa, tem que também já tá bem cansado. Vamos entrar com esse menino que subiu recente do MLS Next Pro. E vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Porque agora a gente precisa ir por tudo ou nada. Nossa, tomou uma girada ali o Bay, hein. E acabou de entrar. Não sei nem falar o nome desse cara aqui. Acabou de entrar o menino. Bela. Vamos, vai você mesmo. Ah, mas bate com força, pô. Tá com medo de chutar, meu. Afunda esse goleiro. Não, o menino tá... Entrou nervoso o menino, hein. Hum, falta feia ali, hein. Falta feia ali. Amarelou? Não, não tomou nem cartão. Tomou cartão. Caiu, tomou cartão. Ah, agora... Que isso, cara. Olha essa bola na área. Ninguém subiu junto. Tamo tomando goleada, cara. O que aconteceu com esse New England? Boa, recuperada, boa. Vamos, pra fazer, meu. Pra fazer, pra fazer. Que isso, que goleiro é esse? Pelo amor de Deus, cara. Que goleiro que é esse? Como pega desse jeito? É, galera. 82 minutos. Acho que vai ser muito difícil a gente conseguir alguma coisa. Ah, 4x0? 4x0, cara. Tomamos 4x0 do Dallas. O Dallas marcando muito bem. O Dallas jogou muito bem. A gente perdeu o gol ali no início do jogo, que poderia ter mudado a história do negócio. Vamos ver se a gente faz pelo menos um, né? Tá bom. Tá lá. Ah lá. Gustavo, gol. Só pra não sair de zero no placar. Mas o gol entrou e fez, hein? Ah, é bom. Perdeu mais uma, hein? Tanto gol que a gente perdeu, cara. E estamos eliminados da US Open Cup, a famosa Copa dos Estados Unidos. Agora, foco na liga. Caímos nas oitavas. É, dando uma olhada nos objetivos aqui que o time tinha traçado pra gente, só pra eu revisitar. A gente cumpriu um dos objetivos, que era chegar nas oitavas de final da US Open Cup. Embora a gente quisesse ter avançado, obviamente. Categoria de base a gente tá fazendo ainda, né? Então, a gente ainda tem algum prazo pra fazer. A posição da marca, a gente tinha que ter emendado uma sequência de três vitórias fora de casa. A gente conseguiu fazer duas de três. Vamos ver se a gente consegue mais uma vitória pra cumprir esse objetivo da diretoria. As finanças a gente tá com lucro de 11 milhões por enquanto. E a ideia é que a gente tenha um lucro de 54 milhões no curto prazo. Então, vai ser um pouco difícil. E sucesso nacional, a gente conseguiu chegar nas oitavas da Copa, como eu já falei ali no outro. E na Major League Soccer, a gente vai ter que chegar na final das eliminatórias. Eu imagino que seja na final da conferência, né? Dia de jogo fora contra o New York Red Bulls ali. Nosso adversário praticamente que direto, eles estão em sexto com 16 pontos. A gente tá em quarto com 19. Então, um joguinho importante pra gente manter a nossa posição. Porque se a gente perder, eles encostam na gente. O Reis tá um pouco cansado, então vamos tirar o Reis. Vamos voltar com o Bay, que é o nosso lateral direito ali, que a gente começou a temporada. Vamos deixar o Reis descansando um pouco. E no restante, tá todo mundo descansado. Vamos com o time titular mesmo. Começa o jogo na Red Bull Arena, em Nova Jersey. Boa sorte pra nós. Chegou o Bay ali pela direita. Cruzou. Quem é que chega? Ia ser um golaço de voleio do Boteng. O que é isso? Ele meteu o Ibrahimovic ali. Deixou no Nacho Gil. Quem é que chega? O Kayê. Chamou o Kayê pro jogo. Dá pra bater, hein, Kayê? Dá pra bater, hein, Kayê? Bateu o Kayê. Carlos Coronel faz a defesa. Bom chute. Boa chegada, Kayê. Frega na marcação. O Morgan. Conseguiu o cruzamento. O Petrovic. A zaga tava aberta ali, mas o Petrovic fez o serviço dele, hein? O Nacho Gil. Boa, bola. Boa, bola. É três contra o goleiro. É três contra o goleiro. Ah, não. Mas não pode errar passe assim. Não pode errar passe assim, Vrione. Tá decepcionando, hein, Vrione. Subiu pra cabeça, cara? Vamos ir com a bola. Prendeu ali. Deixou de calcanhar pro Fernandes. Tocou de calcanhar mais uma. Tem que fechar, Petrovic. Boa. Não deixa sair essa bola, não. Vamos, Jones. Cara, o Vrione tá meio morto. Eu acho que ele vai sair daqui a pouco já, hein? Porque ele tá bem morto mesmo. Ai, que vacilo. Vanzi perdeu o gol. Que vacilo. Girou ali e perdeu, hein? Ai, que golaço, cara. Que vacilo do zagueiro, hein? Girou ali. E bateu bonito. Vamos, Vrione. Vamos, Vrione. Vamos, Vrione. Tem que dar a resposta rápido. Tem que dar a resposta rápido pra mostrar que o New England tá vivo. Vambora. Um a um. Vamos prosseguir no tempo. Vrione marcou agora, mas ainda assim ele tá meio mal no jogo. Eu acho que eu já vou entrar com o Boa agora na virada de tempo, hein? O Boa tem entrado muito bem, marcado, sempre que entra. Então vai ser importante estar com o Boa ali. Vamos pro segundo tempo. Vamos que dá pra ganhar, hein? Boa, vai. Tá fora de posição ali, mas pelo menos recuperou a bola. Que isso, Petrovic? Boa jogada. Vamos, Botengue. É você pra dentro do gol, hein? Tá lá. Que belo contra-ataque matador. E o nosso maestro vira o jogo 2x1. Que contra-ataque matador. Que contra-ataque que o Jared veio treinando com essa equipe. Belo, belo, belo lance. Belo resultado. Vamos segurar, vamos segurar. O time melhorou, hein? Marcar, tem que marcar, Zaga. Tem que marcar, hein? Boa. Boa, Ferro. Bloqueia, porra. Tirou o Petrovic. Até perdi o nome do goleiro agora. Vamos, Boa. Vamos, Boa. Só mais você, Boa. Corta pra dentro. Cortou o gol. Quem é que chega pra ajudar? Carly Gil. Bateu. Buscou o canto ali, mas o goleiro fez boa defesa. Carlos Coronel, brasileiro. Bola é nossa. Vamos tentar manter a posse de bola. É importante pra gente manter. Bela bola pro Carly Gil. É pra matar o jogo, Carly Gil. Não pode perder igual assim. É pra matar o jogo. Nossa. Carly Gil. Ele tirou a bola de dentro do gol, cara. Que bizarro que foi aquilo. O jogo tá tenso. Boa aqui lá na frente. Recebeu. Tocou no vanzinho. Sorte que ele chuta a bunda de vaca na fazenda. Olha a hora que o juiz vai arrumar um pênalti, cara. Que que é isso? Ah, não, meu. Faltando dois minutos pra acabar. Que pênalti infantil, cara. Morgan Petrovic. Tá defendido. Petrovic, monstro. Que goleiro. É, galera. O joguinho foi complicado. Vitória. Apita o árbitro. Que vitória, hein? Que vitória pra passar confiança fora de casa. De virada. Que jogo, meus amigos. Que jogo. Parece que tão querendo derrubar o New England, mas não vão conseguir. Boa, Gerrard. Boa, Gerrard. Defesa decisiva de Petrovic contra o Red Bulls. Ele fez a defesa do jogo mesmo, cara. Pega muito o Petrovic. E olha só, Vrione a caminho da história. O Albanese tem 10 gols em 11 partidas já. Tem 6 gols nos últimos 5 jogos. Tudo bem que ele não jogou muito bem nos últimos 2, principalmente no jogo da Copa. Mas ele tá jogando muito o Vrione, cara. Depois da nossa vitória de virada em cima do Red Bulls, a gente subiu. Estamos no top 3 da Conferência Leste. Empatados com o Inter Miami. Muito provavelmente estamos na frente por conta do saldo de gols. 22 pontos. Filadélfia continua muito líder ali com 26. E o Orlando City logo atrás com 22. Mas a gente tá só 4 pontos atrás do Filadélfia. E o nosso próximo jogo é contra o líder da Conferência. Dia de jogo contra o líder da Conferência. Jogo importante. Estamos a 4 pontos atrás deles. Então a gente tem que ir com força total pra esse jogo. E aqui, cara, eu vou subir o Reyes pra lateral direita. Vamos manter a nossa zaga titular. O Bovo vai continuar na reserva que ele tem entrado muito bem. Vamos entrar com o nosso time completamente titular. Não tem por que a gente mexer. A gente precisa ganhar esse jogo. Jogo em casa. Valendo. Ficar ali um pontinho atrás do líder. Vamos buscar os 3 pontos. Hum, deixou ele levar muito, hein? Deixou levar muito, hein? Que isso? Que vacilo dos volantes ali, hein? Saiu bem jogando o Farrell. Abriu com o Reyes na direita. Deixou no Caês no meio. Caê no meio. Carlegio. O passe pro Brioni. O passe pro Brioni. Vai bater cruzado. Tá lá dentro. Assistência do Maestro. Gol do artilheiro. 1x0 em cima do Fila. Vambora. Não soube nem o que narrar. Bela abertura. Vamos, Boateng. Só mais você, Boateng. Só mais você, Boateng. Hum, tentou dar no Brioni, hein? Ah, a intenção foi boa, mas o passo foi fraco. Vamos jogando bem, galera. Estamos jogando bem. Perdemos algumas chances ali. Esse último lance agora poderia ter saído o segundo gol pra gente ficar mais tranquilo. Mas vamos manter a estratégia. Vamos colocar o Boateng no segundo tempo. E vamos ver se a gente mexe alguma coisa no meio de campo ali. Tô achando que tá todo mundo jogando bem. Mas a gente tem que dar rodagem pra outros jogadores também. Vamos ver o que a gente consegue. Tá todo mundo bem ali. Não tem ninguém cansado. Não tem ninguém cansado. Você colocar o Boateng, que é uma coisa que a gente já vem fazendo. E vamos pro segundo tempo. Gustavo Boateng entrou. Carly Gil, pra matar o jogo, hein? Pra matar o jogo, Carly Gil. Hum, bela defesa de Andrew Blake, hein? Petrovic. Seguro, Petrovic. Vamos tirar o Jones, cara. Vamos colocar o Spalding pra jogar. O Jones não fez muita coisa ali. Não foi muito exigido também. Colocar o Spalding pra jogar. Posso tentar jogar bem, mas vamos tirar o Caillet. Colocar o Harkes. É isso aí. Bateu de primeira, Petrovic. Calma, sem pressa. Sem pressa. Vitóriazinha magra, mas muito importante. Encostamos lá no topo da tabela, meus amigos. Encostamos, hein? Joguinho difícil, joguinho apertado. O Philadelphia é um time cascudinho ali. Mas, no final das contas, deu a gente em casa. Vitória, vitória. E a classificação da Conferência Leste ficou assim. A gente em terceiro com 25 pontos. Um ponto atrás do Orlando City, que tem 26. E quatro pontos atrás do Philadelphia. O Philadelphia provavelmente tá com três, quatro pontos na nossa frente. Porque eles têm um jogo a mais. A gente tem só 12 jogos. Eles têm 13. Então, essa diferença deve ser por conta disso. Mas, muito importante ter vencido em cima deles. Porque a gente tem um jogo a menos. E olhando aqui, galera. Olha só quem é o artilheiro da liga. O nosso atacante albanês, Brioni. São 11 gols em 12 partidas. E logo na sequência, veio o Denis Boanga, do LFC. Com um gol só atrás. E com uma partida a mais. E nas assistências, Carles Gil também lidera. Carles Gil é o líder de assistências da Major League Soccer nesse momento. São oito assistências em 12 partidas. Ou seja, a nossa dupla ali da frente tá dando trabalho, hein? Infelizmente, nesse episódio, a gente foi eliminado da Copa. Perdemos pro FC Dallas por 4x1. Mas, em compensação, vencemos dois jogos importantíssimos da liga. Que era contra o New York Red Bulls. E contra o Philadelphia Union, que era o líder da conferência. Temos o artilheiro. E temos o líder de assistência da liga. Então, ainda estamos bem. A gente teve jogos um pouco mais duros ali. Eu aumentei um pouquinho a dificuldade ali pelos sliders. Então, a liga ficou um pouco mais competitiva. Eu, particularmente, gostei mais de jogar assim. E eu quero saber o que você achou dos últimos jogos que a gente fez. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Que eu quero saber. Onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer de diferente? Eu quero ouvir a sua opinião. Coloca aqui pra mim, beleza? E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Deixa seu like, que é de graça. E ajuda demais o meu trabalho. Eu vou ficando por aqui. E agradeço demais a sua companhia. Até o próximo episódio. Falou!